Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e olha filhão, começou a E3 2015. Essa talvez seja a data do ano mais importante, pelo menos em relação aos lançamentos e novidades no mundo dos games, né não? Vamos então agora no vídeo de hoje ficar ligado em tudo que você pode esperar da cobertura da E3 aqui no meu canal, beleza? Vamos começar pelas datas das conferências. No domingo mesmo, a Bethesda dá início com uma conferência pré-E3. Segunda-feira, o evento começa pra valer com conferências da Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft e Sony. Terça-feira, as conferências se encerram com a Nintendo, Square Enix e a Conferência Especial de Jogos de PC. E à medida que as conferências forem acontecendo, os principais games ganham destaque logo de cara aqui no meu canal. Eu vou postar todos os trailers e gameplays o quanto antes aqui, pra você ficar ligado e não perder nada. Isso tudo claro com muita informação junto. No meio tempo, eu vou produzindo os vídeos com os resumos de cada conferência importante. Assim você vai saber tudo o que rolou. Os anúncios, jogos indie, datas de lançamento e tudo mais de cada uma das gigantes do mundo dos games. E mesmo depois dos dias de conferência, a cobertura rola aqui no meu canal, pelo menos até o final da semana. Afinal de contas, não vai caber tanto conteúdo só nos primeiros dias, né não? Vai rolar muito trailer, gameplay, novidades e, claro, muitas informações. Vão ser vários vídeos por dia. Fica ligado então e não deixa de se inscrever aqui no meu canal pra não perder todo esse conteúdo, beleza? Essa é 3 2015 aqui no canal do Guilherme Gamer, beleza? Até mais, valeu e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri